Ó, tá vendo aquele cara ali atrás? Fez alguma coisa de errado, passou um cheque sem fundo, não declarou a um imposto de renda, roubou bala de criança, roubou beijo de menina. Te cuida, hein, malandro? Fique esperto, porque a Polícia Federal tá agindo, tá na área, tá na praça e não é de hoje. A Lava Jata tem quase três anos e foi preso, está aqui na surpreendência da Polícia Federal, é o presidente do COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzma, e o braço direito dele no Comitê Rio 2016, Leonardo Grine, ele que é diretor de operações. Eles são acusados de uma série de fraudes, de irregularidades, o Nuzma inclusive de ocultação patrimonial. Pra que você tenha uma ideia, de acordo com as investigações do Ministério Público, o Nuzma, que tá sendo acusado já há algum tempo de ter participado da compra de votos para o Rio de Janeiro ser sério dos Jogos Olímpicos de 2016, teria alavancado, aumentado o seu patrimônio em dez anos, é presidente do COBE a 22, hein, em quase 500%. Rapaziada, te cuida, abre o olho, não vai fazer besteira, hein. Grande abraço.